Olá, galera! Hoje nós vamos continuar na impermeabilização do telhado. Chegou a relés agora que chegou. Então vamos montar e começar a impermeabilizar o telhado de sobrancimento. Seguir pra cima dele e pintar. Por cima. Aí, galera! Começa a assistir o bico. Vocês botam aqui dentro. Diminui a pressão aqui. Botei o prime na frente. Tá o teste. Sai o tinta ali e tá tudo certo. Manda pra dentro de volta. Pega aí. Pega aí. Agora... Pensa só. Agora... Aperta o gatilho. Deixe travado. É assim que eles ensinam. Bora ver se vai dar certo. Eita! Vai tomar um banho. Eita! Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.